Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Como eu falei no vídeo anterior, hoje é um grande prazer receber o Dr. Marcelo Werneck, proctologista especializado em doenças orificiais, para esclarecer algumas dúvidas mais frequentes enviadas no nosso canal e também no dia a dia do consultório do urologista. As principais perguntas que eu percebo, Marcelo, no dia a dia é referentes àqueles homens que procuram o urologista para fazer uma avaliação de próstata, aquele homem com mais de 50 anos, mas que durante a entrevista, durante a consulta, eu identifico que ele também tem sintomas desconfortos na hora da evacuação. E uma das queixas mais comuns são as dores durante e após a evacuação e até mesmo o sangramento urinário. E às vezes esses homens chegam por conta desses sintomas. Então eu queria que você fizesse aí um apanhado geral sobre a sua experiência e diferenciar principalmente essas duas condições tão frequentes. que são as fissuras e as hemorroidas, né? Essa pergunta é muito boa. Eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui no canal. É porque a região do ânus é uma região muito suscetível a ferimentos e também ali é uma região muito vascularizada. Então ali existe o plexo hemorroidário, que é muitas vezes confundido com a hemorroid. Plexo hemorroidário todo mundo tem. São vasos de sangue daquela região e que com o tempo, em algumas pessoas, eles começam a ficar mais aumentados de volume, começam a descer e é isso que a gente chama de hemorroid. Então o que as pessoas muitas vezes vão apresentar? Um inchaço naquela região, um carocinho, às vezes dor nessa região. E esses são os sintomas principais de hemorroid. Então não tem nada a ver com a próstata, né? Muitas vezes a pessoa procura o urologista, mas não tem nada a ver. Então hemorroidas são esses vasos de sangue que podem sair, podem causar principalmente essa saída, sensação de desconforto e sangramento. Já as fissuras, nada mais são do que cortes na região do ânus. Então a pessoa vai ao banheiro, isso é muito comum na pessoa mais constipada, machuca ali, dá um cortezinho naquela região. E esse corte, toda vez que a pessoa vai ao banheiro, ele volta a abrir. E é mais comum a fissura doer do que a hemorroida. E essa é uma confusão que as pessoas em geral fazem, né? A hemorroida, normalmente, ela não é tão dolorosa, mas a fissura dói muito. Perfeito. E outra pergunta também, se existe uma correlação, um risco aumentado entre desenvolver câncer de próstata e doença hemorroidária. Se existe alguma relação direta entre essas duas doenças. A gente ouve isso demais, né? O risco, né? Tem uma hemorroida, posso ter mais chances de ter câncer de próstata. Pois é, são órgãos totalmente diferentes, né? Igual a gente falou, até a gente fez uma outra entrevista sobre isso, falando que a próstata faz parte de um sistema totalmente separado. É a única questão ali, é a proximidade. Então, assim, não tem nada a ver a pessoa ter hemorroida com risco de câncer, nada disso não. Perfeito, muito bom. Outra coisa que eu quero deixar claro, que o preventivo da parte urológica, ou seja, o homem que vem com seus 50 anos pra fazer, é uma bela oportunidade pro urologista também pensar em saúde masculina. Assim, o foco não é só câncer de próstata, câncer de próstata. Nós sabemos que doenças cardiovasculares são uma das principais causas de complicações em homens acima de 50 anos. diabetes, obesidade, sedentarismo e também as doenças orificiais, juntamente com a prevenção do câncer de cólon, que também é muito frequente. Fala pra gente, Marcelo, qual que é a idade e qual que é a frequência com que o homem deve fazer uma colonoscopia? E quanto que é importante fazer colonoscopia quando a gente fala em prevenção de câncer coloretal? Eu achei interessante isso que você falou, que deve consultar os 50 anos pra olhar a próstata. Então já fica com essa idade na cabeça. Tem que procurar também o coloproctologista. E isso pra homens e mulheres. Existe uma situação em que a pessoa que tem história familiar ou sintomas intestinais tem que procurar antes. Então aos 50 anos serve pra todo mundo, exceto quem tem sintoma ou história familiar. Esse tem que procurar antes. Então eu recomendo o seguinte, sempre que a pessoa sabe que tem história de câncer na família, de câncer de intestino, procura já o coloproctologista, que aí vamos ver se tem ou não tem que fazer o exame ainda. Normalmente a gente vai fazer 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve. Mas se for 50 anos, aí a gente vai baixar 10 anos disso aí. Então na dúvida procura o coloproctologista. Feito isso, vale também pro urologista, naqueles homens que tiveram um pai ou um irmão que manifestaram câncer de próstata antes dos 60 anos de idade ou nos homens negros. É sabido que esse grupo tem um risco até duas vezes e meio maior de apresentar câncer de próstata. Então pra esses homens a recomendação também é começar aos 45 anos e não aos 50 anos. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação, esclarecer uma dúvida, algumas dúvidas tão frequentes e importantes e acima de tudo levar essa mensagem de conscientização. Não pensar só em saúde prostática, não pensar só em saúde intestinal, mas na verdade falar de saúde masculina, saúde feminina como um todo. Lembrando que 50 anos realmente é um marco ali, mas obviamente não vamos deixar pra começar a prevenção e vida saudável aos 50 anos. Acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui no vídeo. Eu deixo você com as suas considerações aí também finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Então gente, faz isso. Preocupa com a prevenção. Prevenir é sempre melhor do que um tratamento depois. Então procura o médico e olha se tem que fazer algum tipo de exame. Maravilha. Obrigado aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau.